Boa tarde, esse ano de 2020 foi um ano de superação, o Brasil e o mundo atravessou e atravessa uma pandemia mundial que exige esforços de cada cidadão, de cada empresa, de cada produtor, de cada trabalhador, então foi um ano de superação, temos que agradecer a Deus, chegar com vida, com saúde, então esse ano de 2020 é um ano diferente, é um ano de agradecer mais ainda a Deus, não pelas conquistas, mas por chegar com saúde, chegar em paz, com a família, com Deus, então que o ano de 2021 chegue logo a essa vacina, que as pessoas possam ter sua vida normal, possam produzir, possam se divertir, possam ir para a igreja, ou seja, a liberdade seja retornada a cada cidadão, a cada cidadão que perdeu seu emprego em função da pandemia, que teve um familiar com problema de saúde, que chegou a óbito, que não chegou, mas que as famílias se superem em 2021, que 2021 seja um ano de sucesso, que os novos gestores das quatro cidades venham desenvolver um bom trabalho, esse trabalho que traga desenvolvimento para as pessoas, que melhore a qualidade de vida, que as pessoas também aprendam a participar mais da gestão. Eu acho que o caminho do sucesso é quando a gestão é participativa, quando as pessoas participam das ideias, das decisões, então eu acho que a parte do império, que só o rei mandava, acabou. Quem quer ser prefeito tem que compartilhar o poder, tem que compartilhar as decisões, porque com a internet, do cidadão mais simples ao mais estudado, tem competência para dar uma ideia. Claro que nossa ideia muitas vezes não vai ser a vencedora, mas nós ficamos satisfeitos em participar das administrações. Então, que cada cidadão dê sua ideia, seja um fiscalizador dos recursos públicos, que seja um incentivador, um empreendedor, e que os gestores entendam isso não como percebição, não como punição, mas sim como oportunidade de atrair energia positiva para trazer o desenvolvimento para as cidades. Então, essas palavras são de Tércio Ramos para todos os gestores, para todas as pessoas de Abaré, Xorroxó, Macroré e Rodelas, que é onde a gente vive. Eu encaro essas quatro cidades como uma só, é uma mesma família, é a mesma história, é a mesma busca pelo desenvolvimento, que 2021 traga a barragem do Carenta para o município de Macroré, que vai mudar a realidade de Macroré, Xorroxó e Abaré, que o gestor, o prefeito de Xorroxó e conjuntamente com o de Macroré, conjuntamente com o governador da Bahia, consiga fazer a estrada de Macroré para Barra do Tarraxil, porque aqui nós temos o celeiro produtivo, que é Rodelas e Barra, e precisa escoar a produção pelo lugar mais próximo. E as pessoas de Macroré também, que têm uma ligação muito forte com Rodelas, hoje, se eu não me engano, deve ter mais de 1.500 pessoas de Macroré que moram em Rodelas, que trabalham, que construíram família, precisa dessa estrada. Então, essa estrada hoje é um ponto em comum de Macroré, Xorroxó e Rodelas. Então, que os novos gestores façam essa estrada. Eu queria mandar um abraço especial a todos os meus amigos lá de Macroré, Xorroxó, Rodelas, e vamos construir um 2021 melhor, sem mágoa, sem rancor, sem raiva no coração, porque quem superou 2020, 2021, tem que ser um ano bom, tem que ser um ano de realização, tem que ser um ano de coração limpo. Então, 2021 é para aqueles que acreditam e fazem o melhor para a nossa região. Então, meu coração para todos vocês das quatro cidades. Meu abraço!